Me chamo Emerson, o Emerson Leôncio da Silva. Trabalho aqui no IFPR Campo Barreiras, sou terceirizado. Aí chegou uma empresa para aqui na época, em 2006, aí que quando perguntaram a mim o que eu sabia fazer, eu digo, olha, eu sou filho de parceleiro, moro em sítio. Ele diz, olha, o que a gente tem aqui é tirar a capinha, fazer limpeza, assim, plantar a capinha em cana. Eu digo, isso aí eu sei fazer. Meu pai é da roça. Eu estava tão ansioso, eu estava tão alegre assim do meu emprego, porque antigamente eu pegava a frete, com carro de mão, dinheiro de R$ 2,00, R$ 3,00. E eu digo, na época o salário era R$ 500,00 e um quebrado, se eu não me engano. Aí eu digo, eu trabalho onde? No instituto? No agrícola? Oxe, fiquei muito animado. Você acredita que eu não consegui dormir? Eu não dormi. Mamãe disse, meu filho, amanhã você é. Eu digo, mas mãe, eu estou ansioso. No primeiro dia de manhã que eu cheguei aí, aí uma pessoa lá disse, ó, está precisando fazer um serviço lá na administração, vai lá, Totó. Aí eu fui, já que eu peguei a vassoura, comecei limpando lá, alegre para caramba. Aí depois o Romulo chegou e disse, não, você não é da limpeza não, você é do campo. Eu digo, não, beleza, me diga aí o que é para fazer, que eu estou aqui para trabalhar. E eu de tudo faço um pouco, né? Aí só que me indicaram a ficar em ovinho e apicultura. Na verdade, apicultura é trabalhar com abelha, que ninguém... que, na verdade, no início eu achei até difícil, em 2015. A gente já tem essa escala. De manhã, já deixar lá certinho, tirar do capim, limpeza, para quando for sete horas, estar no capim, tirar o capim para os gados. Quando é lá para as nove horas, nove e meia, chega o tratorista. A gente carrega e leva para a bovina e descarrega. A gente corta, tomba, carrega e descarrega. E de primeira a gente pastorava. Chegou um tempo aí que a gente pastorava e resolvia. Mas o chefe disse, não, não tem pressão disso não. Vamos fazer cerca elétrica. Vaca nelora é uma raça muito brava, né? Você tem que estar em cima. Para quem é acostumado... Antigamente eu andava em cavalo, meu pai tinha. Mas nunca gostei, não sou muito fã. Porque você tem que ser vaqueiro, né? Rodar aquela... para laçar o boi. Eu não tenho essa habilidade. Eu ajudo. Eu ajudo lá o pessoal. Mas com gado eu não... Não me dou bem assim, para desgramar aquela... Tá entendendo? A Zabel eu gosto demais. Eu aprendi com o professor Milton. Logo no início eu tinha medo, tá entendendo? Mas eu... Agora eu não tenho medo não mais não. Na verdade agora eu não tenho medo não. Com aquela roupa, né? Com a fumacinha que eu já sei já a prática como é. Eu sei fazer. Eu aprendi e achei muito. E não esqueço mais jamais. Já que eu já estou ali... Que a minha função está com o formigador. Acalmar as abelhas. Que a tendência é acalmar as abelhas. Para que serve a fumaça? A fumaça é para acalmar elas. Elas pensam que é o quê? Um incêndio. Aí o que ela vai fazer? Ela vai encher o papo de mel. Tá entendendo? Aí vai ficar calma. Aí você está com o formigador ali... Tem gente que fica até tossindo. Não, pessoal. Isso é normal. E eu fico escutando o que a professora fica falando. Principalmente antes. Quando eu era o professor eu ficava... Ó, isso aqui é assim, pessoal. Que a minha função é ficar ali. Mas eu ficava atento ao que ele estava dizendo para os alunos, sabe? Naquele meio ali eu me sentia também um aluno, né? Eu até eu queria colocar assim um ampeário para mim. Mas só que eu moro numa parcela do meu sogro. E lá não tem como. Você está entendendo? Ficou difícil para mim assim. Aí uma vez eu fiz uma captura. Colocando o quadro para o quadro que eu sei fazer. Aí com o tempo você pode ver que as abelhas vão tudo entrando para dentro da caixa. Que a rainha está ali dentro. E quando a rainha está ali dentro ela começa a bater as asinhas e entrando. Aquilo ali eu achei muito bonito. Parecendo que você está mandando ela entrar assim. Aquele monte. Aquelas que ficam voando vão tudo para dentro da caixa. Eu achei muito legal aquilo ali. Aí não esqueço mais não. Aprendi mesmo. Por exemplo, tem um enxame ali. Dependendo do local, né? Porque a abelha para fazer um enxame ela não escolhe lugar. Não sei se é assim. Tipo ela chega em um posto. Eu já capturei já numa planta de Macaíba. Que é cheio de espinho. Já peguei o machado. Já derrubei junto com o meu amigo. Derrubamos. E tem que rachar, né? Porque aquele espinho é perigoso. Porque na verdade não pode eliminar as abelhas, né? Tem que capturar. Ou caso for um lugar de difícil acesso, você tem que fazer um jeito de colocar fumaça e espalhar ela para ela pegar um destino. Porque a rainha saindo, as outras acompanham. Aí você não está matando as abelhas. O que não pode é crime, né? Se for para me aposentar aqui, é bom para mim, né? Na verdade eu não queria sair daqui não, mas quem sabe, né? Agora eu quero dar o meu melhor, né? Fazer o meu serviço direitinho. Cuidar dos animais, das abelhas, que é para dar aula aos alunos. É isso aí.